Música Oiê, migas, sou a louca, começando mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube Tô novamente na Best Casa, mas dessa vez numa inauguração na Mega Best Casa Interlagos Pra mostrar tudo pra vocês em primeira mão Fica aqui na rua José Homero Roxo, número 50 Vou deixar todas as informações anotadas aqui na tela e também no box pra vocês Lembrando que a Best Casa é o paraíso das compras, né? Aqui vocês vão encontrar de tudo um pouco Utilidades, itens decorativos, cama, mesa, banho, artigos, pet, cadeiras e muito mais Ah, vocês precisam vir pra cá, de verdade, estão tendo várias ofertas Vão durar uma semana essas super, super ofertas que eu vou mostrando ao longo do vídeo pra vocês Mas óbvio que a Best Casa sempre traz mais novidades com preços incríveis Aqui já tem preços sensacionais, né? Mas com o Clube Best Casa ficam ainda melhores É um programa de associados, então vocês vão entrar no site, vão se cadastrar Pagar 70 reais por ano, que dá mais ou menos 6 reais por mês E aí vocês vão ter acesso a todos esses descontos e benefícios exclusivos Vou deixar o link aqui embaixo do Clube Best Casa Já corre fazer o seu pra aproveitar todas essas ofertas E agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir? Olha o tamanho dessa loja, gente, ela tá super recheada, que vocês vão encontrar de tudo um pouco Então bora começar o vídeo Vou começar logo com esse pedaço recheado de itens de acrílico, utilidades domésticas que a gente ama, né? Vocês vão ficar passadas com os preços As taças e copos por 3 reais e 99 centavos com o Clube Best Casa Aí tem taça de espumante, tem assim de gin também Tem taça de vinho, tá vendo? De tudo quanto é cor que vocês possam imaginar Não, 3,99 mulher, a gente já vai levar um monte, né? Porque essa linha é uma das nossas favoritas para as desastradas de plantão O que? O transparente também entra nesse valor Aí tem vários outros itens, como por exemplo, essa tacinha aqui de sobremesa Olha que coisa mais fofa, gente, eu adoro isso aqui, acho bem prático E também, vocês vão ficar passadas, olha, as jarras, tá? Tem vários modelos diferentes de jarras Tanto essa com tampa, quanto assim, olha, sem tampa, mas também muito linda e diferente, né? Tem essa rosa, que eu achei um modelo maravilhoso 16 reais e 90 centavos Elas são 16 e 90, você acredita? 16 e 90 E essa transparente? Todas Tá bom Outra oferta por 3 reais e 99 centavos 3 e 99? 3 e 99, mãe A minha mãe já tá assistindo esse vídeo ao mesmo tempo que ela grava e fazendo a lista de compras, entendeu? Esse daqui? Esse Não, eu quero aquele salmão ali de trás, pega ele Ai não, gostei da azul Lindo, mas eu gostei desse aqui, ó Meu Deus do céu, minha cara todinha Vocês acreditam? Cada um desses bowls Eles são de vidro, né? Lindos demais Tem várias opções de tonalidades Modelos diferentes pra vocês poderem escolher Tudo 3 e 99 com o Clube Vest Casa Olha a diferença do valor de varejo pro valor do clube Outro bowl que também tá por esse mesmo valor, olha É dessa linha toda cheia de brilho Que eu sou completamente apaixonada Que é uma de stick rosa Quanta? 3 e 99, mãe Esse 3 e 99? 3 e 99 e esse rosa Eu sei, eu sei Eu também tô assim passando mal E aí, olha Além disso, tem aqui também a opção de prato raso E também prato de sobremesa Mas olha o brilho Não, maravilhoso, né? O prato raso 6 reais e 99 centavos com o Clube Vest Casa Ainda tem outras cores Tem o verde Esse aqui, ele é mais pro transparente na real, né? Ele é outra linha Mas ele tá nos mesmos valores E tem aqui o roxo Que eu tô assim, apaixonada Não, olha isso O roxo tá muito lindo, né? Esse é trabalhado, né? Esse, inclusive, é o souplat, tá? Tá vendo que ele é bem mais grandão Tem o prato também Mas esse é o souplat Tá 39,90 E o prato O prato é o mesmo valor do anterior que eu mostrei pra vocês Olha só o tanto de opções que vocês encontram Pra poder montar a mesa aposta completa Aqui na Mega Vest Casa Interlagos E aí tem tantos monocromáticos Quanto várias linhas estampadas Que eu tenho certeza que vocês vão amar Esse de pizza é uma novidade Olha que gracinha Não, fala sério Não tá muito lindo? Agora tem o de pizza também Tem o de pizza também Tem churrasco também, olha E o de hambúrguer pra lá Que a dona produção tava falando Tá saindo 15,42 reais E tem opções também Que tão saindo por 16,90 E vai depender do modelinho Olha só Tem aqui também Um prato de sobremesa Por 3,99 Repita 3,99 Com o clube mexicano E esse daqui é de cerâmica, tá? E ainda tem o prato fundo Que eu amei 9,90 A mãe, esse rosa Ele quer ser meu Ele vai morar comigo Eu não tenho o que fazer Já estou adiantando Queria dizer que eu encontrei a linha Que é simplesmente a minha cara Olha só essas estampas Fala sério E tá procurando E conhece a qualidade Essa é a linha Oxford E aí tem várias estampas diferentes Pra vocês poderem escolher também Viu? Olha só Essa xícara com pires Cor de rosa Toda estampadinha de flores Muito linda, né? 16,90 Tem o prato de sobremesa aqui 13,90 Olha esse prazo fundo 13,90 Também E o raso Que tá saindo 16,90 reais E essa estampa Então eu achei essa linda Pro sítio E essa daqui Linda pro apêzinho Gente, olha os mesmos preços Naquela outra estampa Super bonita Esse daqui Não, tá magnífico Meu Deus Que eu tô encantada É muito chique Para fazer mais aposta Super procurada Eu achei muito delicada Essa estampa, né? Ela é super fofinha mesmo No branco com azul Aí tem a opção De xícara de café com pires Tá? Que tá saindo 19,90 Essa aqui é a de chá 24,90 Tem o prato de sobremesa 19,90 O fundo 24,90 E o raso 29,90 Lembrando que eu tô falando Pra vocês Os valores com o clube Veste Casa, tá? Eu tava mostrando Pra vocês ali O de pizza O de hambúrguer O de churrasco Mas gente Chegou até o de tapioca Que da hora Ele é todo estampadinho Com coisas assim Que lembram mais O Nordeste Tá vendo? Eu amei Tá saindo 15,76 reais Com o clube Miga Para, para, para Tô aproveitando Todas essas ofertas Os preços tão chocantes, né? Só não esquece Que são válidas Por tempo limitado Enquanto durarem os estocos Algumas dessas ofertas Vão só até o dia 4 de novembro Então tem que correr pra cá Fazer o teu clube Veste Casa Pra poder aproveitar E outras permanecerão Mas fiquem de olho Nas redes sociais Olha Da Mega Veste Casa Underline Interlagos Olha isso daqui, mulher Para tudo Sabe por quê? A gente tem meu pezinho É o kit que a gente usa E tá numa oferta Sensacional, gente Olha isso É o kit Colcha Casal Com porta-travesseiro Tá saindo R$69,90 Com o clube Veste Casa, tá? Olha o valor de varejo Pro valor do clube Tem várias tonalidades Pra vocês poderem escolher Tem o rosa Cinza Tem esse verdinho água Tem um azul também Lindíssimo Então já vê Escolha a tua cor favorita Lindo, né? Um cinza mais escuro Verdade? E aí, ó O de solteiro Tá saindo R$59,90 E o de casal R$69,90 Não, esse jogo de cama Também tá tudo Esse é o golden Solteiro estampado Eu acho que eu quero levar Para as minhas camas Lá do sítio Não, mãe Por favor Não Só separa Que esse aqui Ele quer ser meu Eu achei demais E aí tá falando Olha Que ele Que ele vem com uma fronha Um lençol De plano, né? E um lençol também Com elástico, tá? 100% poliéster E olha esse preço R$49,90 Com o clube Saindo desse pedaço de cama Já tem outra oferta Que inclusive eu e Dona Produção A gente sempre aproveita A gente tem vários dos potes Aqui da Veste Casa Que é de verdade Não tem como É muito maravilhoso esse preço É um kit, né? Kit com 10 potes Tá vendo? E aí eles vão mudando as cores Vem um mix E aí você escolhe o teu favorito E o preço menor Que eu já vi aqui na Veste Casa R$24,90 Com 10 potes Com o clube Veste Casa Durando tem os baldes também Você viu? Olha isso Esse balde de 8 litros Mãe, aí a gente tá precisando Eu não queria te dizer nada Viu? Já pega Porque eu estou te dando Uma indireta direta R$9,90 Com o clube Veste Casa Olha só a parte de dentro Aí vem aqui com a panela Com tampa, né? Tem cassarola também Tem aqui leiteira Linteira, gente Tá muito lindinho esse kit Eles são bem pesados, né? Sim, de muita qualidade O preço tá surreal Jogo de 6 taças Pra água Esse daqui tem 540ml Cada uma, né? R$99,90 Com o clube Veste Casa Só pra vocês darem uma olhadinha Eu não vou abrir, né? Porque a garota é desastrada Mas, gente Eu achei ela lindo demais Tem também taça pra vinho R$99,90 Com o clube Veste Casa Olha a diferença De valor do varejo Olha isso, gente Vocês já economizam aí? R$45, né? Que já dá metade do valor do clube A gente comprou um monte Gente, kit de vinho Isso é tudo pra presentear Aproveita, viu? Porque eu e Dona Produção A gente comprou, acho que 17 kits, né? Entre o de vinho E o outro que tá ali pra trás Aberto A Dona Produção tava se botando ali, né? Pra conseguir abrir Esse tá aberto, ó Que é o de gin Olha que coisa mais linda Aí ele vem com um dosador Duas taças E tem também Essa colher pra ele poder mexer Esse é o de vinho Mas sabe o que é mais legal? Isso daqui é taça de cristal Exatamente Pra presentear no final do ano Eu achei sensacional Tanto que a gente já comprou um monte Fizemos o estoque dos presentes Aqui tem os gaveteiros Olha só Que demais, gente Tá com preço surreal Vem com quatro gavetas Ele tem um espaço bem legal também E aí tá saindo por R$29,90 Com o clube Veste Casa Gente, R$87,45 no varejo E R$29,90 com o clube Eu queria dizer nada Eu queria dizer nada Não, calma que eu queria mostrar essas blusas Olha É verdade Agora aqui na varejo de casa Tem blusinhas da Disney Uma super qualidade Olha essa da Malévola, mulher Você acha que eu mais gostei? Não, tá muito magnífica Tem aqui também Olha, deixa eu ver essa daqui Ai, que bonitinha, gente É da Minnie É da Malévola Tá escrito Queen Queen Nossa, amei R$29,90 com o clube E dona Produção Eu queria mostrar aqui o pano Quanto? R$2,49 Gente, isso é muito prático Não, e esses panos O legal, o diferencial É que eles vêm com umas frases bem da hora Olha só esse, por exemplo Ai, mulher Me ajuda aí Quanto mais homens eu conheço Mais eu me apaixono pelo meu cachorro Adorei Tem várias opções de estampas diferentes, tá? Pra vocês poderem escolher Esse daqui é da marca Homeland O meu favorito foi esse de flor Olha que lindo, mãe Olha que magnífico Tá bem príncipe Gostei R$24,43 com o clube, tá? Um lençol de casal R$16,90 Esse ele não tem elástico, né? R$16,90 com o clube Olha, eu acho prático sem elástico Eu também Eu gosto mais sem elástico Mas tem pra todo mundo aqui Pra todos os estilos e gostos Esse era aquele que eu tava mostrando Estampado com flor Sim, aí esse é de casal Três peças R$37,73 Essa manta tá surreal, né? Tem várias estampas Então aqui tá lilás Aqui tá estampada com bolinha Tem ali também de cruzinha Peraí que a gente vai chegar nas outras Mas de qualquer maneira R$18,90 com o clube Vai de casa cada uma Não, essa de Halloween Eu achei muito da hora Toda temática A gente corre que ainda dá tempo pro Halloween Verdade Olha essa outra também, mãe Johncinha Cadê? Mãe de donuts Pelo amor de Deus E ela é roxa Cheia de confete Nossa casal flanel Por R$18,90 Só que na vez de casa mesmo, né? Olha isso Mais em conta ainda Cobertor felpa R$9,90 Olha esse daqui, mãe Nossa, ele é bem neuzão, né? E tem opção também liso E outros estampados Pra vocês escolherem Tudo por R$9,90 É bom solteiro R$30,00 Gente, é dragão R$30,00 e R$20,00 Olha esse estampado aqui dentro Não, ele é muito fofinho Esse daqui é de lhama Mas tem outras opções, tá? Aqui vocês vão encontrar Pra tudo quanto é estilo e gosto Inclusive ali pra trás tem mais Esse é meio arco-íris, né? Olha Eu amei E tem esse azulzinho aqui também E tem um meio praia pra baixo Meio colchas Esse é o mesmo, ó R$30,29 E aí eles tem tudo pra gente poder montar Nossa cama completa Cama posta completinha A fronha, olha Combinando com as estampas Tá vendo? Inclusive tem o de lhama Que a dona produção tinha mostrado Primeiro pra vocês Tá saindo R$6,99 Agora, a mesma coisa Você sabe que a semana que vem Vai ficar frio, né? É verdade Então vem cá Que tem um novo momento Vocês sabem Mas vai cair o tempo Aqui em São Paulo de novo Meu Deus Qual? Essa daqui? Temos o que? Voltou! Meu Deus, voltou pro estampamento Vocês tem que comprar muito rápido Porque a gente acaba Acaba assim Muito, muito rápido Vem que nem água Olha, tem aquele láser Nossa, achei lindo esse tom, né? Tem uma energia Vim, esse daqui é da linha Stripes, não é? E aí, ó Tá saindo R$99,90 E gente, esse é o Queen, viu? Queen por R$99,90 com o clube Ó Aqui vocês também vão encontrar Alguns produtos de cabelo Tem da marca E Com essa linha aqui A Liss Ela vem com shampoo e condicionador De 800ml cada R$24,56 com o clube, tá? Eu uso esse aqui, ó Que é a linha Salão em Casa, né? Essa daqui tá saindo R$24,56 também Tem a Amo Babosa Essa daqui de Mandioca Que é uma das que mais vendem, né? R$24,56 E dela, inclusive, tem o tratamento A máscara A máscara tá R$21,40 É bem prático, né? Esses daqui, eles são os protetores finalizadores, tá? Aí tem de todas as linhas Essa Salão em Casa R$15,32 Que é a que você gosta, né? E essa daqui é a que eu uso, sabia? Pra sacar o cabelo Eu gosto muito também R$15,32 com o clube Gente, isso aqui A gente tem um monte Espalhado pelo apêzinho Espalhado lá no sítio Eu também gosto São ótimos Maravilhosos E aí tem várias fragrâncias Pra vocês escolherem Alecrim, Lavanda, Bambu, Quântio A gente usou já Com Romas, da Romiland R$7,90 com o clube Outra coisa Que Dona Produção tem estoque Vou entregar Não, mas também Porque olha essa aperta, gente Você leva 4 e paga 3, né? Vem uma caixa com vários Aí esse desumidificador aqui O pacote com os 4 Sim, os 4 aqui dentro Por R$9,90 É bem grandão, né? E a gente usa muito lá no sítio Dentro do armário Várias opções de toalhas também Essa é aquela de banho grandona, não é? R$34,90 Ai, gente, tem essa daqui, ó Rosa também na pé A gente tem essa também, ó Calma, que essa já é de outra liga Toda produção se empolga Quanto é essa? Toalha de banho Tua R$41,90 Nossa, tem uma Uau, você viu? Ela é toda estampada, a mulher Que demais Animal Print Olha, tem rosa também Tem preta, rosa Tá saindo R$24,90 essa daqui Que é a toalha de banho áfrica Ai, mãe Nossa, gente Eu amei esse tom Eu amei esse tom Aí tem a de rosto dela Pra poder combinar a nobre R$14,90, tá vendo? São várias opções Pra todo mundo aqui Tem de tudo quanto é cor Que vocês possam imaginar Inclusive, olha a sensação De cama, mesa e banho Fala sério Tem opções também de travesseiros A gente tem vários Tudo que a gente gosta Na vez de casa A gente faz estoque, né? Esse travesseiro é muito bom Porque ele é eco pluma Não é pluma de verdade Mas ele tem a sensação, né? É o toque Tá saindo R$29,90 Com o Clube das Casas Adoro coisas eco Aí, olha Várias opções de almofadas também Você viu que essas almofadas Combinam com os edredons? Sim, fazem jogo Eu achei tudo isso aqui, cara Dá pra montar a cama inteirinha Tá saindo R$14,90 cada uma Essas são as escampadas Mas temos o quê? Opções lisas Essa daqui Inclusive é a Velvet, tá? Ela tem aquele toque mais macio Sabe? Linda R$19,90 Eu adorei Tem várias outras, viu? Essa é outra modelo da Velvet Só que ela é meio brilhantinha Assim, achei chique R$29,90 Tem essa outra De R$45,00 por R$45,00 R$19,90 Sério, gente Tá tudo O quê? Eu vou levar a Rosé ainda Que isso? Cobre leito King Meu Deus Tem King aqui, mãe Tem Rosé Mulher A gente já vai levar Meu Deus Já vamos levar R$89,90 Não, eu tô passada com esse preço De verdade R$89,90 Esse daqui é o King Que tá R$89,90 Temos o quê? O mesmo no Queen R$79,90 E o de casal R$69,90 Estamos chegando aqui Na parte de cortinas também Tem uma oferta Só que, gente Eu acho que essa oferta Não vai entrar Não vai entrar não R$9,90 R$9,90 Vai acabar muito rápido Vamos nos concentrar Nas outras opções Porque a gente Tá gravando esse vídeo No dia da inauguração Antes de abrir a loja Exatamente Eu já tô liberando o vídeo No dia seguinte pra vocês Mas mesmo assim 24 horas Acho que é um bom tempo Aí, olha Tem de tudo Quanto é cor Que vocês possam imaginar Tem rosa Tem rosa, lilás Esse azul Mais escuro Tá vendo? Cinza também R$39,90 E aqui pra baixo Vocês encontram Essa outra linha Que eu achei muito chique Que é a cortina madras R$99,90 Tapetes e mais tapetes Esse daqui Ele tem R$1,20 por R$1,80 Por R$69,90 Mulher Você sabe que a gente encontrou esse Os capachos de corta divertidos Não, achei ele muito da hora, né? Tem o Good Vibes Deixa eu ver aqui embaixo Welcome Welcome E tem vários outros, né? Ai, que bonitinho Tá saindo Ó a mulher O desastre Tá saindo R$19,90 Com o clube Veste Casa, tá? E outra super oferta São esses tapetes indianos Ovais Tem rosa Tem azul Tem verdinho Tem off-white Tem aranja R$13,90 Que preço é esse? Surreal Tapete fel Putz, vocês vão encontrar De tudo quanto é tamanho Esse daqui é de R$2,60 Tá saindo R$38,15 E temos o quê? R$1,35 Por dois R$69,90 E tem uma coisa Você vai ter bege Você vai ter preto Tem rosa Pra esse lado Tem narizinho Então, tem pra todo mundo Tapete pra banheira Esses daqui, olha Tem de doguinho E tem outras opções Estampadas também Olha o de gato A cara dele de brava Tomando banho R$9,90 Eu falei assim Deu de tapete Ela não O bolinha não pode Por cada hora Nesse vídeo Não vai ver o tapete bolinha Que é o tapete mais legal Que a gente compra Não, inclusive tem vários Viu? R$15,90 Com o Clube Veste Casa Atenção Todos os nossos banheiros Têm os tapetes Todos Literalmente todos E ainda tem o estoque Pra tipo Caso precise lavar Já colocar outro de reposição A gente tem rosa A gente tem beijo Beijo E eles são antiderrapantes É muito legal É, também é de enlouquecer Não, inclusive tem todas as portas Gente, as cadeiras são de veludinha Botonê Velvet R$69,90 Com o Clube Veste Casa Essa preta É super procurada É a mais disputada da vida Vocês não vão achar Por esse preço Nego R$69,90 Ai, tem rosa Esse tomzinho aqui De verde água Também Lilás E esse que é meio um cobre Né, meio telha Meio cobre Achei chique E por favor Em cadeiras temos o que? Cadeiras em Em branca e tem a preta O preço inacreditável R$69,90 Mas olha a diferença Do valor de varejo Pro valor do clube Só que você já paga O clube do ano inteiro É muito mais É muito a pena fazer o clube Porque o tanto que vocês vão economizar É sim De verdade Você já vai economizar o clube do ano Verdade Eu amo essas almocadas Eu tenho adoração por elas A gente já pegou essa A gente já Essa de NM Essa da grandona Eu dei de presente pro Lucas também Inclusive é maior que Que a cama dele Gigante Olha isso, gente R$69,90 Olha o tamanho da almofada Deixa eu colocar a minha mão Agora talvez vocês entendam Que ela é gigantesca mesmo A de NM está saindo R$49,90 E a de hambúrguer R$89,90 Bonito, hein? Esse aqui redondo Como é que ele chama? Etimo? Eto? Eto R$119,90 Esse está R$159,90 E tem o grandão Aqui, olha R$209,90 Eu só estou te enrolando Para relevar E para mostrar aquele tapete Ai, mãe Eu mostrei no rio já Esse tapete pra banheira Ele está saindo R$14,90 Era bem parecido com o oval Mas olha O que muda É realmente só as voltinhas Bora agora Que tem alguns itens Pets aqui também Para vocês poderem comprar Essa é a de gato 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 Essa é a marca O gatitos Vem com 4kg É a linha premium R$6,37 Couto É Não contente com essa daqui R$6,37 Temos o que? R$3,84 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 Essa é da Mais Quetes 100% natural Ainda tem Coisas necessárias da vida Tapetes higiênicos Olha o Fred Na embalagem Parece muito, né? E é da marca Ralph Vem com 28 unidades O que muda realmente O centímetro de cada um R$39,90 Essa maior Que é R$70,60 E a outra R$29,90 Colchonetes A gente tem Pelo sítio inteiro Vocês não estão entendendo Estamos Lampas Olha que gracinha Esse foi o meu favorito De cachorro Natalinho Eu também Amei Agora pro Natal Tem de biscoito também Tá vendo? E aí eles estão saindo A partir de Deixa eu ver R$39,90 R$39,90 É o tamanho G Esse daqui É o GG Cheir de R$39,90 Eu acho que tem os maiores Pra lá Tem? Tem os maiores Que é o XXG Que é tipo assim A vida inteira R$59,90 Com o clube Veste Casa Olha o de pipoca Achei tudo É isso É novidade também Isso daqui não é o atento Não tem o preço ainda É como se Meu Deus do céu Gente Eu acho que é pra tipo Esticar É você cobre o doguinho Será que você coloca em cima? É E tem as mesmas estampas Você viu? Não E tem as mesmas estampas Olha isso É um doguinho em cima de uma De um flamingo Ele tá na pool party dele Olha isso, gente Então aqui vocês vão encontrar Muito mais Eu e Dona Produção Selecionamos alguns Dos nossos itens favoritos Mas como eu disse Essa mega Veste Casa Tá realmente mega, viu? E aí vocês vão encontrar Muitas ofertas Com o clube Veste Casa Então vou deixar o link Pra vocês aqui embaixo Já corre fazer E aí, ó Tem os baldes grandes aqui Você pode escolher As alças da cor que preferir, né? Esse ele é de 15 litros Por R$16,90 Do ladinho Tem também caixas organizadoras Várias opções De tamanhos diferentes A de 12 litros Que é essa menorzinha R$19,90 De 29 litros Por R$29,90 E tem uma gigantesca Aqui atrás, ó E também tá tudo, né? Essa cabe a vida inteira ali dentro Olha o tamanho da caixa 65 litros Por R$39,90 Com o clube Veste Casa Meu Deus, tem bacia O tamanho do negócio Mãe? Nossa, a gente tem que levar Dá muito isso pro site Dá até pra dar banho No pradinho aí dentro Olha isso 30 litros Por R$19,90 E tem as menores também Tem de 6 Tem de 15 litros Aí você escolhe A sua favorita Deixa eu te falar uma coisa Tem uma oferta Tem uma oferta Que tá todo mundo louco Lembrando que as oferta Lembrando que as ofertas São por tempo limitado Enquanto durarmos Estão Espero no próximo E um beijo Tchau 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 Tchau